Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá ronda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá ronda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá ronda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama E aí